Acho que eu fiz uma merda bem pequenininha aqui, gente Só um pouquinho, me deram a DM pra eu ver Vamos ver como é que é essa parada de CDM Por isso que eu falo, cara CDM não compensa, tá vendo? É, zoado E agora? Como é que é, tá aqui? Aqui, achei